Vídeozinho rápido, turma, vamos testar esse videocassete que a gente fez o conserto no último vídeo. Se vocês olharem o histórico do canal, vocês vão ver que o vídeo anterior foi do conserto deste videocassete, que ele estava com problema na fonte, ele está aqui, ó, ligado, só que ele não estava, a gente não testou ele rodando a fita, né? A gente viu que rodava a fita, mas não sabia se estava funcionando direitinho. Eu vou aproveitar esse setup, que eu estou testando essa TV que eu estou fazendo o reparo, né? Então já vou, até um spoiler aí dos próximos vídeos. Vamos aproveitar aqui e fazer um teste, tá bom? Eu tenho essa tampinha aqui, tá, turma? Mas ela está solta, a gente vai, no vídeo oficial dessa TV, a gente vai ver tudo isso. Vamos ligar aqui a TV. Vamos ligar o videocassete, né? Vamos colocar aqui no canal 6, porque eu ajustei a TV para o canal 6. Vamos esperar aqui o vídeo entrar o som, né? Tá aí, o áudio e vídeo está funcionando, tá? Ele está com esses ruídos que causam do cabo. E vamos testar a fita, né? Se ele está rodando a fita. Tocar o play aqui, ó. Tá aí. Tá aí.